Oh, oh! Vai começar! Pronto? Pronto! Pivocas? Doces? Nachos? Com queijo? Bebida com paninha biodegradável? Já está aqui? Se calhar devíamos fazer um filme novo. Boa ideia, Scoob! Mas primeiro é preciso um trailer. Podes fazer a voz do tipo do trailer? Bom, posso experimentar. Num mundo destruído pelo mal. Descobre a história de origem épica desta grande equipa de heróis. Numa história... de mistério. Ai! Nada mal! Lindo! Ei! Ai! Esse cão vadio vem comigo. Esse cão não é vadio. Está bem, então como é que se chama? Chama-se... Scooby! Nome do meio. Do Bee? E o último nome? Do! É linda! Nunca irei tirar. Tenta não voltar a fazer isso. Eu sou o Fred. Esta é a Velma. Olá! E esta é a Daphne. Olá! Eu sou o Shaggy. E este é o Scooby-Doo! É um prazer! Eu sou a Travessura! Saiu! O Shaggy e o Scooby desapareceram? Por acaso sabes onde estamos? Não! Olha a tua volta, meu! A limpeza, a estética moderna e estes tons de azul claro! Estamos... No IKEA! No Falcon Furry! Ei! Disseste IKEA? Não! Disse Falcon Furry! Tal como tu! Talvez isto nos leve ao Scooby-Oshaggy. Vestígios de creme de limpeza para picote. Whisky de 12 anos. Será que o vilão é o meu pai? Tchau! Tchau!